Fala galera, tudo bem? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar hoje pra vocês é daquela marca brasileira Que faz muito sucesso entre os goleiros Que é a Poker E não é uma luva qualquer da Poker, pessoal É na minha opinião, na minha opinião, a melhor luva da Poker Segundo o meu gosto, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês porquê E claro, eu vou falar pra vocês aqui da Poker Density 2 Vamos começar aqui analisando a embalagem dela É uma embalagem muito boa, padrão da Poker Pelo menos todas as luvas que eu tive da Poker vieram nessa mesma embalagem Onde acomoda super bem a luva Tem aqui a descrição completa da luva Que é um diferencial Outras marcas não fazem isso Aliás, praticamente nenhuma marca faz Tem aqui os goleiros patrocinados também E vamos lá então conhecer aqui essa luva que tá incrível Olha só, pessoal Essa aqui é a Density 2 Vou mostrar no close pra vocês Em todos os detalhes, hein? Bonito, né, pessoal? Vamos começar então analisando aqui o dorso da luva Como vocês podem ver, ele é composto por uma peça única de neoprene Foi feito pra ser uma luva leve Então eles fizeram o corpo todo em neoprene Porém ela não é uma luva leve daquelas do tipo muito leve Que eu, por exemplo, não consigo jogar Não, ela tem uma sensação de proteção muito boa Por quê? Porque ela conta com essa tecnologia aqui no dorso Que é uma injeção de gel Eles colocam um gel injetado aqui Um tipo de silicone em gel E faz essa borracha, né? Vira uma borracha dura, né? Que serve pra aumentar a resistência do dorso Pra dar mais força no dedo E ajudar na hora de socar a bola, tá? Além disso, ainda tem um látex aqui na ponta dos dedos Além dessa shock zone emborrachada Tem o látex na ponta dos dedos Tem aqui essa outra parte Essa outra aplicação de borracha Aqui, ó Pra dar ainda mais força Aqui é o dorso da luva A logo da Poker também emborracha Tá? E temos aqui o dedo indicador Que é uma outra peça de látex Na verdade, pessoal Essa luva aqui talvez seja uma das luvas mais bem trabalhadas Que eu já vi Sem dúvidas É uma das luvas mais bem construídas Que eu já vi também É impressionante todos os detalhes Que foram pensados Na construção dessa luva Eu vou contar aqui Quantas peças de látex Separadas tem aqui no dorso Só pra vocês entenderem a construção da luva A gente tem aqui, ó Uma peça de látex aqui Duas, três, quatro Temos cinco Essa parte aqui Sim, cinco peças de látex no dorso Só isso Só no dorso Bom, pra que serve essa parte aqui, ó Essa parte Esse látex aqui Eu acredito que sirva apenas para prender a cinta Tá? Fizeram pra poder prender a cinta E ficou bem legal Pois a cinta fecha Bem aqui direitinho O que mais que a gente pode falar? Fizeram aqui um 360 da palma Aqui, ó No dorso Pra poder aumentar O contato com a bola Certo? Isso aqui é muito legal Eu gosto bastante E tem uma tecnologia flex aqui, ó Nessa luva também Que mantém assim a mão Sempre na melhor posição Pra poder encaixar a bola Aí você vê aqui, ó Por exemplo Falando em construção O dedão Olha o... Olha como é construir esse dedão Olha só Aqui é a palma Que vem pra cá Até o dorso Depois volta Faz um 360 aqui Ou seja Tá? O design aqui, gente Tá sensacional Eu... Vou falar pra vocês Eu não vi ainda no Brasil Uma luva com uma construção Igual essa Confesso a vocês Que eu não vi ainda Vamos... Mostrar pra vocês agora A palma A palma É usado aqui O látex PSG Que é o látex profissional Da Poker É... Ele é o látex... Eu não diria que é o látex Uma top de linha Porque eu considero o... Como é que chama? Aquele látex da chuva Se eu não me engano É WCG O látex top Pois ele é É uma palma Um pouco mais resistente Que essa aqui E é melhor também na chuva Mas esse látex aqui É excelente, tá? Ele tem 4 milímetros De espessura Que garante Um gripe Profissional Aqui em qualquer Situação de jogo Temos aqui O corte Whole Finger Tá? Muita gente não gosta Desse corte Pois acaba Rompendo Aqui essa costura Essa costura aqui Eu... Eu gosto bastante Não tive esse problema ainda Mas é que tem gente Que compra a luva Muito apertada Aí se você usar A luva muito apertada A chance de você Romper aqui Realmente é bem maior Então vai comprar Uma luva Whole Finger Compre um pouquinho maior Vai ter mais durabilidade Pra você Eu gosto bastante Do corte Whole Finger Pessoal Ele... Ele ajuda No amortecimento Tá? Eu acho que é um corte Que amortece bastante E dá uma sensação De segurança Bem grande pra mão Aí vou falar um pouquinho Da cinta A cinta Que é um material sintético E ela tem essa elástica Que garante um ajuste Legal E aqui pra colocar Também é bem fácil Porque é tudo aberto Olha que interessante Pra colocar a luva É super, super fácil Vamos calçar aqui E ver como ela fica Olha só Ela tá um pouquinho úmida Porque eu lavei ontem E... Porque eu quero treinar Com ela amanhã Então ela tá um pouquinho Úmida ainda Mas a gente vai fazer Aqui um teste de gripe Mesmo com ela úmida Vamos ver como é Que ela sai Vamos vestir aqui Olha só Legal, né gente? Ficou perfeita A luva Gostei demais É... Quando a gente veste Essa luva O que que eu sinto? Eu sinto aqui Uma luva Que cai Como uma luva Essa é a palavra Pessoal Porque ela Tecnicamente Digamos assim Em matéria de conforto Ela é perfeita Parece que ela foi feita Na minha mão Foi feita pra mim Por exemplo O dedão aqui Que é uma Uma coisa que muitas luvas Pecam No dedão Essa aqui não Ela Não sobra nada Não falta nada O dedão tá perfeito Ou seja O ajuste é perfeito Por que que essa luva Sai com um ajuste Tão perfeito? Porque a poker Antes de lançar Sua coleção Ela envia luvas Para o Brasil Para testar Seriam luvas Protótipos Para os goleiros Profissionais testarem Então quando eles testam Eles ajustam a luva De acordo com a necessidade Dos goleiros Então por isso que a luva Sai com um caimento Realmente sensacional Pessoal Sensacional mesmo Vamos lá Então essa aqui Por exemplo É número 9 Eu uso o 9 E o 9 Para mim ficou perfeito Tá? Vamos fazer aqui Um pequeno teste de gripe E ver como ela se sai Vamos lá Tá soltando Um pouquinho Por causa do Que tá um pouquinho Úmida ainda Mas no geral Tá bom gente Tá bom sim Ó Ó Tá Bem legal Bem legal Conforto Ajuste Conforto Ajuste Perfeito Gente Construção O ponto forte Dessa luva Construção E ajuste Gente Sensacional Não tenho Não tem o que falar Pessoal Realmente Tá Incrível Ainda mais Porque como já está próximo De ser lançada a coleção 2020 Você encontra essa luva Por um preço Excepcional Em diversas lojas Aí Netshoes No site da poker Mercado livre Você vai encontrar essa luva Na casa dos 300 reais E eu diria que vale muito a pena Tá bom? Se você encontrar dentro desse valor Corre lá Porque vale muito a pena Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Pra ajudar o nosso canal Se você não é inscrito Se inscreve Aqui no canal Eu vou fazer um treino Com ela amanhã Depois eu vou fazer um jogo E vou postar o teste de campo Dela Aqui pra vocês Então se você quiser ver o teste de campo Diz aí embaixo Nos comentários Que a gente vai fazer E vai gravar pra vocês Beleza? Vejo vocês então No próximo vídeo Tchau Tchau